Será que na rodada passada perdeu para o Grêmio, jogando em Fortaleza, 1x0 foi o placar. O Renato está preparando a primeira modificação. Em seguida vai entrar o Lima. Jogar resultado que serviu para classificar o time para a semifinal. Júri cobrou com pressa. O Atlético tenta pegar a defesa aberta. Olha o toque para trás, vem chegando o Atlético, olha a chão. Iago. Ganhou bem. E oworkar, quem está lá? Mateus Mancini faz o lançamento. Olha o Atlético chegando, atenta. Céu foi a melhor para atentador. Uchim! Obrado. Olha, o Atlético de Caico, o Atlético de Diego Ribeiro, bola na frente para o Patrick, João Ricardo, E é penalti. Novo cruzamento lá dentro. Desvio. Olha o Gabriel. Bateu. Sensacional. Pintou gol, hein? Yuri com a bola. Atenção. Bola na frente com o Patrick. Saiu o João Ricardo. Patrick ainda com a bola. Nos jogos. Vai pra cima. Olha a balançada dele. Já deixou dois no meio do caminho. Que bolão. Pro Prato. O Yuri. Enorme para o time do Atlético que não criou mais nada a partir daí. E quem sabe o Atlético não chega à vitória. Olha aí Douglas Santos. É de Carlos. Ele conseguiu escorar. Que bola pro Rabinho. Perna canhota. Limpou pra perna esquerda. Observou a passagem do Yuri. Dobrou a marcação. Dátulo recebe. Olha o Atlético chegando com perigo. Socha. Marco Socha na frente com... E Yuri. O cruzamento com o Prato. Pra fora. A ver está. A metem por abaixo. Ela aguanta Juanito. Juanito. Coisa. É. É. Atende. É. Tende. Amém. Amém. O Jaxi, um bom save. Um bom turno. E o Sunwell, ainda vai, Yuri, queimando no far poste. Ele não vai chutar para o Simović, mas é. E o Yuri, clever, back-heel. E a flaga está abaixo esta vez. Back-in-ović. Paulo, e o Botafogo vai fazendo bem a parte dele aqui na Arena Pernambuco. O Yuri levantou a tentativa ali de volo. Atravessa ali o campo na diagonal e toca a bola na direita para o Yuri. O Yuri ganhou espaço, jogou. O toque de letra do Loni. Também Rafael Marques um pouco mais atrás do Nicolás Lobeiro. Yuri a entrar. Centro de Yuri. Não há ninguém para empurrar. Agora remata. Aproximando do início de noite, o Botafogo vem para o contra-ataque com o Yuri. Tem Rafael Marques pedindo na direita. O lançamento sai. É para Alex. Domina no peito. Bateu para dentro...